Né? Pô, é da hora, gostei Bars Veio todo desde o mais alto Del árbol seco Em el que el milagro Me ha reencarnado Hã? Que que, como mano? Oh Pusei agora, pra onde você vai? Pra porta que tinha cara? Nope Eu subo Ahh, tinha caminho pra cima né? A igreja O primeiro milagre O que é isso? No dia desse a gente tinha que ver um pouquinho de Friends, com saudade. Eu assistia muitas vezes por ano. Quebrou a mascarazinha dele, coitado. Mascarinha. Ai. Ai. Caralho. A gente tem um bicho. Nossa tem. Tinha dois bicho. Tinha dois bicho. Uhum. Nossa, na verdade eu devo ter parado o barulho. Agora é o colega lá da chave. Eu acho que o barulho era o neném chorando. Era o neném chorando né. Vem voltar lá falar com ele e ver se parou mesmo. Foi demais. Eu não fui a eu ter o mamão do que seria. Eu não fui a minha mãe quiere dizer, eu não fui obesa. Eu não fui a minha mãe para mim por dia. Eu tô muito bem, mas eu não fui. Eu fui a minha mãe. Eu tira em sua mãe. Mãe de Mães Não sei porque eu lembrei daquele tiktok lá O que o cara fala, was it mother Was it mother O que que era a pergunta mesmo? Qual era o contexto? Why no man wants an alpha female? Ah é? É uma negativa O que é? Aqui ocorreu o primeiro milagro Aquel piadoso e atormentado jovem Pidiu a alta voluntad ser castigado Colocou um tronco de madeira Onde se acostou e rezou Rezou esperando ser escuchado Rezou para pedir dolor E assim aliviar a gran culpa Que se le clavaba afilada en el alma Então o milagro se manifestou Le cresceram raíces em seus braços e pernas Que o retorcieron Pero nenhum lamento surgiu de seus labios Nem todos os que habitavam estas tierras Fueron testigos de aquello E todos rezaron Ante a suplicada dicha interminável De aquel jovem Este acoltrino Que brotou anos despues de sua morte Fue chamado Nudo de las Tres Palabras Pues tres son sus troncos sanudados Y tres fueron Las únicas que pronunciou El jovem Antes de morir Antes de morir Gran Culpa Cada año Fluye de su interior Oro liquido Y ardiente Perpetuando su recuerdo Y quizás Para recordarnos Que el primer milagro No nos ha abandonado Pues nudosos son Fueron Y serán Los caminos del milagro No nos ha abandonado Los caminos del milagro El camino El milagro Toma Ah, se você gostou também, muito bonitinho. Ah, se você gostou também, muito bonitinho. Puh! 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Ele vindo Muito bom o barulhinho dele vindo Ele fez o mesmo comigo agora Ele te... Ele fugiu de você dessa vez? Ele está me desviando A gem Ah 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 Um gem que dá a fé É a aroma de incensos A Mãe das Mães Os incensos de Inferno Ficam com preciosos e gentes Concentram-los com os seus vipos Os temetistas vêm da maior de eles E a sua bendição dá o mundo grande proteção Grande proteção contra atas médicas Tchauzinho, bom trabalho Take all the jewels Ih, o negócio está na frente Tchauzinho 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 E agora Ah É verdade, né? Nossa, eu até esqueço desse ataque Eu lembro que eu tava mó esperando pra você liberar isso aí logo Putz, um range attack vai ser louco, né? Daí a gente não usa nem eu quando eu tava jogando Ai Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Aaaah Sendo perseguida por um monte de gente mano, que isso Excuse me? Excuse me? Que que é isso? Um sino Um sino Nossa senhora Ai Porra Olha, tem um monte de chãozinho vermelho no alto Nossa Nossa Ai ai Para Sapos Ai que saco Putz Putz, acabou Putz, mano E tem algum segredo lá Eu vi Mas com aquele sino passando acho que não dá no certo Será que para ele? Criança Sim Sim 15 15 15 15 15 15 15 Anguste 15 20 16